Música Nós estamos aqui reivindicando toda a comunidade dos feirantes, consumidores, milhares de pessoas que trafegam aqui todos os dias. Estamos reivindicando a melhoria da infraestrutura, da perissão operária. O asfaltamento está precário, muitos buracos, acidentes já foram causados. E precisamos do apoio público, do poder público, para que olhe para nós e faça alguma coisa em favor dos feirantes dessa operária, que é o local de acesso até o Hospital Socorro 2. Quantas vezes as ambulâncias foram impedidas de passar por aqui com pacientes em sofrimento. Então nós estamos esperando o apoio, a atenção do poder público que venha fazer alguma coisa por esta comunidade, a comunidade da sua operária, a higienização da feira e tantas outras coisas que nós estamos precisando. Tem gente que está perdendo esse buraco aí. Tem gente que está perdendo esse buraco aí. Rapaz, eu cheguei aqui em 82, quando eu cheguei aqui, isso aqui é desse jeito. A bagunça, né? É um absurdo. Não, você mesmo, que vive no céu, você pode olhar pela gente, não quer dizer que você, mesmo que você chegar, como é que você vai encostar, para seu carro ali, para você fazer uma copa que já expôs esse exercício? Pode, não existe isso.